Moça, moça, você colocou a minha bengala. O que é isso? Pode? Só porque você sai assim pelada? Só porque você é cega, você pode sair pelada? Pela loja? Você anda assim também pela loja? Bom, moço, ficou bom o que, meu? E você? O que você tá olhando? Vamos embora. Moça. E mais uma vítima, mais uma vítima. Estou vestida aqui como a bengala. Filho, por que você tá seguindo assim no provador? Você é vendedora? Não. Bengala? Por favor? A bengala dela ela quer. Onde está? Não, eu pego a bengala dela. Vai, moça, então me ajuda. Então tá. Nossa. Meu Deus, que loja é essa? Não tem medo de você vender, não. Deficitivo visual e você tratando assim, mal educada. Você sai assim no provador? Não, eu já ajudei. Moça, moça. Ai, a vendedora pode me ajudar? Tô olhando por quê? Moça, você pode me ajudar? O que foi, moça? Tá pelada aqui no meio da loja? Minha bengala, eu não sei de quem a vendedora colocou. Não, não pode. Você tá pelada no meio da loja. Não sei o que faz. Não, mas eu não assisto a minha bengala. Tá aqui, ó. Ah, é brincada. Mas você pode me ajudar? Ficou bom assim? Não, não. Não ficou bom? Não, não. Não, pode, pode. Fala o quê? Calma, moça. Deixa... Ele achou que ficou bom? Não.